A Viola A Viola silencia minha guia em noite fria. Quando a lua faz clarão, toda moda me absolve, me comove e bem resolve, curador do coração. Egoando no meu peito com efeito de alaúde, faz de tudo que não pude, encendeia a escuridão. Violeiro vou na estrada batucando no seu bojo, a Viola é um estojo, onde guardo a solidão. A Viola A Viola silencia minha guia em noite fria, quando a lua faz clarão. Toda moda me comove, me absolve e bem resolve, curador do coração. Egoando no meu peito com efeito de alaúde, faz de tudo que não pude, encendeia a escuridão. Violeiro vou na estrada batucando no seu bojo, a Viola é um estojo, onde guardo a solidão. Onde guardo a solidão, onde guardo a solidão. Onde guardo a solidão, onde guardo a solidão.